Rapaziada, vamo que vamo, tem ninguém morto, vem comigo, satisfação total, Raizem, mais uma vez, aí, sai na horóis, vem, 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 queia, vem, 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 queia, queia, aí Raizem, tá dando pra ouvir a moral? Tá dando pra ouvir? Então se liga só, satisfação Raizem, batalha bate e volta, de tudo que vai e vem, eu mando bem também, sei que tu manda bem, tranquilidade na minha rima, eu digo, ninguém é melhor que ninguém, não sei melhor do que tu, mas hoje leva a vitória, eu vou arrancar teu crânio e levar tu pra história, tu vai ter os teus cheios de glória, só que cê morre hoje, eles ficam de luta e fica na memória. Vai ficar na memória, se liga nessa visão, batalhou isso porque fez, eu sou campeão, aí, meu mano, hoje eu brinco o tempo, tudo é melhor que eu, Vitória e o Queta, cantando antes do tempo, hoje tudo morre ao vivo, representando o braço, sempre nesse improviso, aí, hoje eu não quero treta, camisa tá preta, seu luto vai abraçar o capeta. É verdade, compadre, se liga aqui, se abandono, vou matar o capeta e vou dominar o trono, eu não falei disso, é a resposta, cala tua boca, escuta a minha rima, aprende alguma coisa, na moral, vou aprender alguma coisa, aprende comigo, meu freestyle é tipo uma obra de manga. É verdade, compadre, você é nisso de posse, tu é Mozart, morreu o chão, tá vivo até hoje, é tipo assim, compadre, eu tô aqui no plano, é Mozart, larga ou o rap vai tocar piano? Representando meu mano, eu vou te falar, tu tá vivo até hoje, não tá vivo até a batalha terminar, hoje eu te matem, tá youifo, representando o luto está e acabou contigo, é verdade, eu sou MC, se tu vai me matar, meu cup bait, só sim eu vou morrer de rir, Tipo assim, querida camarada, você não rima nada, Ryzen pra mim, tu é uma piada Aí meu mano, cala a boca, cala, tu vai rir das piadas, só se foda as lendas que tu fala Porque na verdade eu te mato, isso é fato, representando tu é muito fácil Aí o Ryzen rima, vocês ouvem, fala bosta pra caralho, eu queria ser surdo e bom ver todo Você falou de Mozart, isso que é resposta de verdade, mantenha a tua originalidade Aê, eu te espero, você que seu Beethoven mata é mais escroto que o cachorro Aquele filme que geral já viu na Globo, eu te matei meu mano, tu é muito bobo Atenção MC Atenção MCs, é desse padrão pra cima, hein, porra Vocês querem o que? Porra Ryzen volta, Ryzen volta, já responde, tudo com vocês Aê, toma aqui, mas eu não passo fome Tá com oitão na blusa, na minha arma é o microfone Na moral, parceiro, eu tô com o dedo no gatilho Eu sou Ryzen, sou o trem e hoje morre no trilho Aí parceiro, tu se abala, acabo contigo meu mano, isso que é sempre a minha fala Tá com o teu cordãozinho, mas parceiro não ajuda, ele é de Makuma, mas tu morre igual juda Abertura vem, é o caralho, eu sou da rua, vira-lata Você é budon adestrado, que sempre dá pata Budon te matar, me falei que tu é adestrado Mas se você não é vira-lata, tu tá castrado É tipo assim, te adestro, tipo um mestre extraterrestre Na rima cabral da peste, cumpade É tipo assim, vaza Cê tá falando na minha voz, mas educação vem de casa Tu tava mais carado do que o zorro Eu tô castrado, então tu banja piro de cachorro Que cor é essa? Tá de mocada? Pega a visão, meu mano, sempre na levada Primeiramente, cumpade Baixa a tua bola Me arrima, disola Se liga, vira o gol, bola Tranquilidade, essa empatia, faria Rap é ritmo e poesia E não risigo em perder a estilha Assim, calma Te pensar, para de pensar o que, moleque? Para de papo escroto Vira o gol, bola, vem pra te prender Porque tu rouba a rima dos outros Acabou contigo, tu é ouvinte Meu mano, na moral, esse é o requinte É verdade O gol, bola, vem pra me prender Não porque eu roubei rima Porque hoje eu matei você Por isso que veio a polícia Antei teu crânio, bebe teu sangue Foi uma delícia Aê, eu acho que tu tá na ilusão Ele vem pegar o dinheiro contigo Me ganha só na corrupção Na moral, tu quer de arrego Eu acho que os caras veio buscar o arrego Tipo assim, esse é teu consolo Eles te levaram pro baseado Que tudo tem de desenrolo Otário, cê não sabe nem desenrolar Cê vai bolar, vem botar batida Tu vai rebolar Aê, moleque Larga o rap Isso daqui é quem manda rima Não quem falar de pé Na moral, escuta Na moral, pra tu me ganhar Você vai precisar de ajuda Sinceramente, isso é tudo de improviso Na humildade, mano Você que tá sendo apelativo Falou de manjar Falou de não sei o que é capeta Cada cachorro que lamba a sua caceta Para o barulho, para o barulho Para o barulho Para o barulho Calma, calma, rapaziada Rapaziada Acho que esses MCs merecem um pouco de Um pouco mais de calor humano de vocês, né não? Na moral Na moral Mas e aí? E aí? Vocês que decidem, né rapaziada? Rapaziada, eu lanço o seguinte Barulho, quem gostou do chão? Opa Barulho, quem gostou do chão? Barulho, para quem gostou do raizém? Chão? Heisei